E aí meus queridos aventureiros, eu sou o Lynx e bem vindo ao meu canal Um inscrito veio falar comigo perguntando sobre a Quest Unihilator Por que a Quest Unihilator ainda não está no seu canal, Lynx? Eu achei estranho, fui dar uma olhada Realmente a Quest não estava no meu canal ainda Eu já tinha gravado esse vídeo, porém acabei esquecendo de postá-lo Então eu estou aqui para isso E sim meus amigos, o vídeo hoje é sobre Quest E nós estamos falando da Unihilator Quest Galera, a Unihilator Quest é uma Quest feita por time Ah, você não consegue fazer essa Quest sozinho Você precisa ter no mínimo level 100 e aguentar aí 6 demons batendo É, não é brinquedo não Da Hadouken, Yu Hadouken! Nós vamos ao que interessa Vamos correr para seguir o caminho E aí E aí A CIDADE NO BRASIL No meio do caminho, acabei encontrando Saldita. Saldita é um player que acompanha o meu canal e veio falar comigo. Um salve pra você, carinha. Tamo junto. Chegamos ao Axel, nosso ponto de partida. Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, lembra que eu falei pra vocês que aqui é preciso ter um time pra poder finalizar a quest? Então, cada quadradinho desse aqui é a posição para um jogador do seu time, certo? O que você precisa fazer? Preencher os quatro quadradinhos cada um com um player e clicar nesta estátua. Reparem que ao clicar na estátua ela me avisa dizendo que eu preciso ter quatro jogadores pra poder iniciar a quest. Lembrando também que se essa quest já tiver sido feita, você tem que esperar quatro horas pra poder fazê-la novamente no servidor que ela foi feita. Ou você pode pular para outro servidor e tentar fazê-la caso ninguém tenha feito ela ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês aí uma tática de como você pode organizar a sua equipe para que você tenha uma chance a mais de sucesso na quest. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de estar se inscrevendo pra dar aquela fortalecida, beleza? E se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o joinha. Vem comigo! Vamos lá, galera. O segredo da Nihilator é você saber escolher o time que vai fazer. Por exemplo, pra fazer a Nihilator é preciso apenas um K'night. Se você colocar mais de um K'night no time, a chance de vocês não conseguirem fazer a quest é muito grande. Afinal, vão ser seis Dêmons batendo em vocês e dois batendo em linha régua. Então, o K'night deve ficar na frente para poder segurar o dano físico do primeiro Dêmon e após matá-lo, o segundo Dêmon também. Já temos o nosso K'night escolhido para o time. Agora precisamos escolher entre as três vagas na equipe. Você pode colocar três Mejis. Os Dêmons irão morrer muito rápido porque o combo de SD será muito alto. Então, um K'night e três Mejis, o sucesso é bem grande de finalizar a quest. Uma outra alternativa que você pode fazer é mesclar tanto o Paladino quanto o Meji. Você pode estar colocando dois Meji e um Paladino ou um Meji e dois Paladinos. Mas você precisa ter pelo menos um Meji para você fazer essa quest. Afinal, o K'night vai estar tomando dano físico e os Bins que os dois Dêmons da frente irão dar. Então, o segredo é manter o K'night vivo até o final da quest. Bom, já temos então as nossas quatro vagas decididas. Podendo ser o K'night, dois Paladinos ou o K'night e três Mejis. Aí vai da equipe de vocês. Assim que o K'night puxar a alavanca, todos os participantes, menos o K'night é claro, devem estar com a mana block ativada. Ou seja, vocês vão precisar estar com a mana de proteção. De preferência, com a mana cheia. Assim que o K'night puxar a alavanca, o Paladino deve focar no primeiro Dêmons que está colado ao K'night. Os Meji também. Assim que vocês caírem para dentro da sala, vocês deverão ficar botando a mana e focar no Dêmons para que ele possa morrer o quanto antes. Não esquecendo também de tomar conta da vida do K'night. Agora vamos ver um videozinho da gente fazendo a quest aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho